Então gente, vovó Ana Maria mais uma vez é postar, gravar um vídeo pra vocês. Quer ver o vovó Ana Maria, o vídeo que eu vou gravar hoje pra vocês chama pão de milho. Então eu vou começar os ingredientes. 350 gramas de leite, essas 350 gramas de leite, 300 ml de leite. Eu vou colocar, chama pão de milho, eu vou colocar 250 gramas de açúcar, 2 colheres de chá de sal. Então agora eu vou deixar ferver esse leite. Então agora eu vou dissolver o açúcar. E quero agradecer a todos, né, mais uma vez eu estou muito feliz por estar postando mais uma receita pra vocês, né. Agradecer mais uma vez a todos os meus seguidores, que eu estou muito feliz por tantos e tantos milhões de pessoas seguindo vovó Ana Maria na cozinha. Obrigada a todos. Eu não tenho palavra pra descrever o carinho de vocês para comigo. Então eu estou muito feliz. Então eu vou mexer aqui pra dissolver o açúcar. A hora que estiver fervendo, aí eu vou retirar do fogo pra mim poder colocar o fubá. Porque esse pão, vocês vão amar, vai amar uma delícia. Pão de milho. Agora eu vou esperar ferver o leite. Rapidinho vai ferver. Então, gente, olha, o leite já está fervendo. Agora eu vou retirar do fogo e vou colocando, ó, o fubá, duzentos, duzentos e cinquenta gramas de fubá peineiado. Então eu vou colocando e sempre mexendo para não empelotar. Ó, ó, vou mexer sempre, rapidinho. Para não empelotar, vou levar ao fogo de novo pra fazer um angulo. Ó. Então aqui tem duzentos e cinquenta gramas de fubá peineirado. Tem que peineirar o fubá. Vocês vão ver, vocês vão amar mais uma receita da vovó Ana Maria. Vocês aí gostar. E com o pão, ó, nota dez, nota mil. Muito gostoso, muito saboroso. Ó, vou mexendo rapidinho, tá? Pode empelotar o fubá não. Vocês viram que um leite com açúcar e o sal, né? Que eu coloquei para ferver, para poder fazer o angulo. Ó. Então, ó, solveu, solveu o fubá, né? Já tem umas bolinhas, eu vou desmanchar essas bolinhas, não pode levar no fogo assim, ó. Rapidinho o angulo fica pronto. Aí depois eu vou mostrar para vocês a consistência que fica o angulo. Quer ver? Vou colocar o fogo aqui, ó. Mexendo sempre. Ó, não ficou nem uma bolinha, ó. Tá vendo? Sempre assim, se quiser fazer numa cassarola aderente, uma frigideira aderente igual a esse aqui, mexendo com uma colher de pau é melhor, né? Porque aí não tem problema de almoínio. Então, é muito bom isso aqui. Então, agora ele vai formar o angulo. Vou solar o angulo. Então, ó, gente. Pessoal, olha, o angulo já está pronto. Olha como que ele tem que ficar a consistência, ó. Agora, ele está aqui esfriando. Enquanto ele esfria, eu vou agora colocar o fermento para crescer. Dez minutinhos e vai ficar aqui nessa vasilha. 60 gramas de fermento biológico, fermento de pão, né? De padaria. Colocar nessa vasilha a parte. Uma colher das de sopa de açúcar. 300 ml de água morna. Então, eu vou colocar aqui, ó. Mexendo. Para dissolver o fermento, ele vai crescer. A hora que o fermento, que essa água morna com o fermento, começar a fazer bolhinha, aí eu vou começar a amassar os pães. Agora, eu vou tampar com um pano de prato. Está morninho. Com um pano de prato, daqui 10 minutos, eu vou para começar a amassar o pão, tá bom? Até daqui a pouquinho. Então, pessoal, depois de 10 minutos, o fermento, olha para vocês verem. 300 ml de água morna. Uma colher das de sopa de açúcar. E 60 ml de água morna. Então, vamos colocar aqui, né? Na bacia. E a farinha de trigo, aproximadamente, 1 kg de farinha de trigo. Vocês vão ver que delícia vai ficar esse pão. Então, agora, ó, o angu. Vou colocar o angu. Amassa agora tudo junto. Olha para vocês verem a consistência do angu, ó. Tem que ficar bem duro. Ah, mas está um cheiro esse angu, dá vontade de comer. Está uma beleza, o angu. Então, olha para vocês verem, ó. Aí tem que deixar o angu esfriar, viu, gente? Porque não consegue colocar a mão na massa. E nem pode também, né? Porque fermento não gosta de nada quente, né? Só morro. Ó, nem grudou na frigideira. Então, vou colocar agora um ovo. 50 ml de óleo. A farinha de trigo é, igual eu falei, aproximadamente, 1 kg. Então, vamos colocar a farinha de trigo e vamos salvar os pães. Gente, essa receita de pão de milho, faz muito tempo que eu tenho essa receita. E eu resolvi agora fazer ele para vocês verem. E vocês vão gostar. Pode fazer, que fica uma beleza. Essa receita tem comigo uns 35 anos. Esse pão de milho. Aí vocês podem passar assim, nossa, mas o ovo é pouco. Mas vocês vão ver que delícia que vai ficar esse pão. Eu não gosto. Vou pôr mais. Os pães só vai uns 20 minutinhos, tá? E aí. E aí. E aí. Então pessoal, depois que eu sovi os pães 20 minutos, já tá sovado, olha que beleza Agora eu tô com essa bacia untada com óleo Então eu vou fazer assim com a massa, ó Vou colocar ela aqui Virar Virar o fundo pra você colocar ali, ela tá untada com óleo Aí você coloca e vira pra cima e vai descansar uma hora Daqui uma hora, a vovó volta pra fazer os pães, tá bom? Então depois de uma hora, a vovó deixou o pão crescer Olha pra vocês verem, ó Dobrou de tamanho O que eu vou fazer agora? Vou colocar ele aqui na bancada É onde tem que untar com óleo Porque, ó, tampei com os panos de prato Agora eu vou sovar ele mais 5 minutos Olha que massa, gente Olha, que beleza de massa Olha, nem gruda Até deixei a farinha de trigo ali, mas não preciso Olha, então eu tô sovando Daqui a pouco a vovó volta pra mostrar eu fazendo os pães Tá bom? 5 minutos, né, eu sovando a massa Olha que beleza, massa homogênea Eu vou fazer os pães Então, se quiser fazer ele mais pequenininho Eu vou fazer mais pequenininho Eu vou fazer ele assim hoje, ó Se você quiser fazer, vocês quiserem fazer pão grande, pode Só que ele pequenininho, ele vai demorar uns 20, 25 minutos no forno Forno a gás, né, porque todo mundo sabe que eu asso o pão em forno a gás 180 graus Desse tamaninho aqui Ele vai demorar aí uns 20, 25 minutos Se ele quiser fazer os pães grande, vai 40 minutos passar Tá? Então eu vou fazer ele mais pequeno pra ele assar mais rápido Porque o gás tá muito caro, né, gente? Então a gente tem que condicionar Agora, quem asso em forno elétrico, eu não sei Porque eu asso em forno a gás, né? Ó Pode fazer assim, ó Aqui, juntar assim Forma uma bolinha, ó Olha pra vocês verem que beleza Ficou o pão de milho Olha, olha a massa Que beleza Então faz assim na mão Vou fazer devagarinho assim, ó Bem devagarzinho, ó Aí eu não meço não Eu vou cortando e já vou fazendo, ó Então vai ficar muito bom esse pão Vocês vão amar a receita da rovó Ana Maria Então agradeço a Deus mais uma vez, né? Por eu estar aqui Com saúde Postando mais uma Gravando mais um vídeo Pra todos Milhões e milhões de De Seguidores meus, né? Tem tantos seguidores aqui na minha cidade Na minha comunidade No exterior Em todos os lugares Graças a Deus Então tem que agradecer muito a Deus Por eu estar aqui fazendo Esses Gravando esses vídeos E vocês aí com saúde Pra poder curtir, né? E saborear minhas receitas Eu sei que tem muita gente Fazendo As minhas receitas Mas esse pão de milho aqui Vocês fazem Pra vocês verem Que beleza que vai ficar Então é assim, ó Olha que massa Mais boa, ó Tem que ficar uma massa Bem homogênea Né? Eu vou fazer um Compridinho Vou pôr ele ali Com o pão Não perde a forma Vocês vão fazer Esse pão do jeito Que vocês quiserem fazer É igual eu tô falando Fazer ele mais pequenininho Pra ele assar mais rápido Se emendar Não tem problema, não Depois da outra forma Eu vou assar mais Vou enrolar ele mais Pequenininho Então daqui a pouco Eu volto Procedendo mostrar pra vocês A forma Cheia Olha, engruda aqui Então os Os pães já estão Eles estão prontos Deu 24 pãezinhos Eu fiz de vários modelos Ó Você quiser fazer redondinho Se quiser fazer ele grande Pode fazer ele grande É igual eu falei Desse tamaninho aqui Eu vou esperar ele crescer Agora uma hora Vou tampar com os panos de prato E vou deixar eles crescerem Aí depois de uma hora A vovó Vai mostrar eles já Indo para o forno Tá? Então olha Depois de uma hora Os pães já dobrou De tamanho Eu fiz de vários modelos Agora o forno ligado 180 graus No forno a gás Então eu vou colocar ele Para assar Vai ficar aproximadamente Uns 20 minutos no forno Então depois de 20 minutos No forno 180 graus Eu já vou tirar A primeira forno Depois de uma hora Crescendo na forno Olha para vocês Verem que beleza O pão de milho Ficou uma beleza Agora eu vou colocar Outra para assar Olha como que ele cresceu Então olha para vocês Verem como que ficou bonito O nosso pão de milho Olha que beleza Não vou Forno montado Eu esqueci Eu não sei se eu falei No vídeo Forno montado Então agora Eu vou Vou provar Vou pegar um pedacinho Olha eu fiz de vários modelos Então vai ficar A gosto de cada um Vocês vai Olha para vocês aqui Que beleza Que ficou o pão Olha aqui Olha Sai uma fumaça Então vou provar Um pedacinho Para vocês verem Ele vai ficar Uma beleza Meu Deus Olha que beleza Desfiando Olha Nosso pão de milho Olha que beleza Olha aqui Comer com uma manteiguinha Então é Muito bom Dá para vocês Perceberem Que ele ficou Renda Ó Desfiando Por dentro Então gente Ó Aquele abraço Da vovó Ana Maria Para todos Meus seguidores Seguidoras Para todos Que curtem A minha página Eu agradeço De coração Que Deus abençoe A cada um Até o próximo vídeo Se Deus quiser Mais uma vez Ó Meu beija Para cada um de vocês Viu Que Deus possa abençoar Cada um Então Tchau Tchau Tchau